Palavra de Deus pra você, ouça com muita atenção, enquanto você ouvir a minha voz, creia que isso é pra você, vá dizendo, essa palavra é pra mim, escreva, apresente seu nome, apresente seu nome nos comentários e diga, é pra mim, ouça com muita atenção que essas palavras são de cura e profetização. Eu pedi pra eu vir aqui agora pra te dizer pra você não ter medo e você não se precipitar, não se precipita diante desse problema, Deus já tá dando ordem aos seus anjos, ao seu respeito e tudo isso vai se resolver, não se precipita, calma teu coração, pede confirmação espiritual, começa a orar, entre em jejum e saiba que Deus já vai entrar com providência, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele tá prestes a cumprir, Mas você não pode se precipitar, você lembra o que aconteceu com Isaú? Isaú tava cansado, chegou de um dia de trabalho e ele acabou vendendo a primogenitura para seu irmão, então não faça as coisas enquanto você tá cansado, enquanto você tá cansada, esfria a cabeça que Deus já tá dando ordem pros anjos ao teu respeito, coloca o teu nome pra apresentar a Deus e tranquiliza teu coração, aquieta. Deus tem uma resposta pra você, tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você sempre sonhou, tá do outro lado do medo, na sua ação, na sua coragem, na sua força, na sua determinação, no seu foco em Deus e não na ventania, quando Pedro, ele parou de olhar pra Jesus e olhou pro vento forte que bateu, ele começou a afundar, talvez hoje você esteja se afundando em algum problema, em alguma dificuldade, porque você passou a não olhar mais pras promessas que Deus tem pra você e sim pros desafios, pros problemas e pras tempestades, então eu preciso te dizer que Deus tem algo tremendo pra realizar, um algo extraordinário, um reboliço na sua vida, mas você precisa olhar pro lugar certo, coloca seu primeiro nome, diz amém e eu profetizo. Deus pede pra eu falar com uma filha agora, que não sabe o valor que tem, que fica se humilhando, fica implorando por um amor de alguém que não te quer, que não te merece, que não te valoriza. Filha, filha, você tem um valor inestimável pra mim, você é maravilhosa, você é incrível, até quando você vai ficar nessa situação que eu não te coloquei, que eu não quero que você fique? Eu peço, abre-se pra vida, que a vida vai se abrir pra você, mas não fica mendigando amor de alguém que já provou por todas as maneiras e todas as formas que não te quer, que não te merece, que não te respeita, que não te trata do jeito que você merece ser tratada. A primeira coisa que eu preciso falar pra você é que você vai ter que encontrar o seu limite, porque só encontrando o seu limite você vai poder colocar limite no outro. Se você não souber qual é o seu limite, você vai permitir que o outro faça o que quiser com você, não deixe ninguém, nada, dizer que você não pode, você não consegue, você tá com você desde o seu primeiro suspiro até o último. Quem sabe do teu tamanho, quem sabe do teu valor, quem sabe das tuas lutas, tudo é você, você conhece tudo, absolutamente tudo que você passou até hoje, ninguém mais conhece tão bem quanto você. Só você sabe o saldo de tudo isso e o valor que você tem. Então toma posse do teu valor agora, apresenta teu nome aqui pra Deus, coloca teu primeiro nome e diz assim, A partir de hoje eu vou me reconhecer como Deus me reconhece, eu vou me amar como Deus me ama e eu tenho certeza que as tuas escolhas vão ser frutíferas, as tuas escolhas vão ser promissoras. Levanta sua mão e dá um glória a Deus. Escuta agora da parte de Deus, esse direcionamento que eu preciso te dar. É um segredo espiritual. Davi não teria chegado no trono, não teria se tornado quem se tornou, se não fosse Golias. Golias foi colocado no caminho de Davi, não pra destruir Davi, mas pra levar Davi para o trono. Davi só chegou no trono por causa de Golias. Esse problema que foi em tua direção, ele não é pra te destruir, é pra fazer você vencer, é pra fazer você chegar em lugares onde você ainda não chegou, é pra fazer você chegar em situações que você nem imaginou que poderia chegar. Esse problema vai te fortalecer, ele vai te elevar. Todos aqueles que riram de você vão estar na mesa exatamente te glorificando, porque Deus é o Deus da promoção. Toma posse agora dessa bênção, escreva o seu nome, escreva. Esse desafio vai me promover, esse desafio vai me promover. Deus vai te levantar a partir dos teus inimigos. Esse problema vai te colocar no lugar de trono, de destaque, de prestígio. Você vai ver bênçãos que você nunca viu a partir desse desafio. Só se torna vencedor quem vai ali, ó, pro ringue. Só quem vai pro ringue, pro campo de batalha, se torna o vencedor. Então, em vez de reclamar, em vez de murmurar, dê graças a Deus e saiba que tua bênção tá chegando. Coloca o teu nome, coloca o teu nome com fé. Fala assim, Deus está prestes a me promover. Eu estou prestes a ver milagres. Eu estou prestes a ver a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar. E através das mãos dos teus inimigos, Ele vai te levantar. Dá um glória a Deus agora e diz amém. Agora, se essa palavra se viu de bênção pra você, deixe ser usado agora por Deus. Envie pra doze pessoas especiais, doze pessoas que você quer ver. Deus leva a Deus. Deus pede pra eu parar tudo que eu estou fazendo aqui pra te dar uma resposta espiritual. Os ventos e as chuvas vêm pra todo mundo. Mas o que vai diferenciar se uma pessoa vai ter vitória ou não, é o que ela faz com esse vento e com essa chuva. Como que você se comporta diante das tempestades? Como que você vê essas tempestades? Você precisa ter raízes fortes. Você precisa ter raízes profundas. E a raiz profunda é quando você coloca exatamente a tua fé em Deus. Não coloca foco no problema, coloca foco em Deus. Não coloca foco no desafio, coloca na promessa que Deus te entregou. Então, quando você perceber que nenhum desafio é maior que Deus e que Deus é tremendo pra fazer infinitamente mais na tua vida, tu vai perceber que nenhuma luta, que nenhum desafio vai tirar você do caminho que Deus colocou pra isso. Deus pede agora pra eu falar com a filha, que ainda sente muitas dores quando lembra daquela situação lá do passado. Ainda sente um peso, ainda sente uma culpa de ter ficado calada, de não ter soltado a voz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Filha, aquilo que passou, passou. Vive agora do presente. Eu sei que não foi justo o que te aconteceu. Mas não é justo também você levar essa tristeza pros teus dias. Os teus dias viram meses, os teus meses viram anos, os teus anos viram a vida inteira. Então, Deus manda te dizer, filha, parou, acabou. Desista de ficar olhando pra esse passado. Olha pro teu presente, olha pro teu futuro. Tenha expectativa de que coisas boas vão acontecer na tua vida, porque vão acontecer. Eu já dei ordens pros anjos irem em tua direção agora. Coloca teu nome, creia, filha. O teu tempo de mudança chegou, o teu tempo de prosperidade, o teu tempo de abundância. Tudo aquilo que você perdeu, eu vou restituir em dobro. Digite amém, coloque seu primeiro nome. Eu vou orar por você. Manda dar uma resposta pra você hoje. Não despreza o pequeno começo. Isso que Deus te deu, que você ainda sente que é pouco, honra. Porque a palavra do Senhor na Bíblia diz que Ele só vai te colocar sobre o muito se você honrar o pouco que você tem. Então honra isso que foi te entregue. Não fica desanimado, desanimada, porque o muito que você sonha, você ainda não foi colocado sobre ele. Pra você chegar lá, você precisa dar passos. Quanto maior é a raiz, quanto mais profunda ela é no solo, é porque maior é essa árvore. Nenhum prédio grandioso se faz sem uma grande fundação. Então não despreza os teus grandes começos. Coloca teu nome aqui agora, diz amém. Compartilha com alguém que você... Eu vou fazer uma profecia agora pela tua vida. Mas antes eu preciso te declarar algo muito forte da parte de Deus. Esse sonho que você tem, essa promessa que Ele colocou no teu coração, ela já tá concebida e já tá prestes a acontecer na tua vida. Só que todas as vezes que uma promessa tá muito perto, o inimigo se levanta de uma forma tremenda contra você. E uma das formas que o inimigo tem pra te distrair é te desanimar, é colocar pessoas erradas na tua vida, é dizer que você não consegue, que você tá velho demais, que você não tem dinheiro, que já é tarde, que não tem mais jeito. Isso é a voz do inimigo. A voz de Deus não é assim. A voz de Deus é, ousa filha, vai, faz. A voz de Deus sempre vai te impulsionar a fazer algo que a princípio você acha que nem tem condições. A voz de Deus é a voz que te coloca pro desafio. É a voz que te leva pra enfrentar um colias. É a voz que te leva a calar todos os leões e não te morder. Dá uma glória a Deus, dá amém, coloca o teu nome aqui e creia que aquilo que Deus liberou pra você está pra acontecer. Só que existe um levante e você precisa se levantar mais alto que o inimigo. Deus pediu pra eu falar agora com quem tá lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Deus diz que esse não é o teu destino, esse não é o teu lugar. Você não tem espírito de covardia, não tem espírito de depressão. O teu corpo pode se deprimir. O teu corpo pode ficar ansioso, mas o teu espírito é de coragem. O teu espírito é de alegria. E Deus fala pra você agora, filha, filho, eu vou curar essa doença. Mas eu preciso de você. Eu vou te dar quatro direcionamentos. Primeiro, você precisa começar a se alimentar bem. Eu não sei se você sabe, mas a serotonina que é excretada pelo seu segundo cérebro que é o intestino, você tem o teu bem-estar, 90% da tua felicidade vem exatamente desse segundo cérebro. Então eu preciso que você se alimente bem. Pare com refrigerante, pare com batata frita, pare com tudo isso. Você escuta o que eu tô te falando. Você também precisa dormir bem. Você tem que parar de ficar a noite inteira acordado. O terceiro ponto que Deus manda eu te falar agora é que você precisa fazer uma atividade física. Você precisa se movimentar. O teu corpo precisa de movimentação. Você vai liberar endorfina. Você vai liberar serotonina, dopamina. E você vai sair dessa depressão. E o quarto posicionamento é que você precisa alimentar pensamentos positivos. Você precisa ter atitudes positivas. Você precisa acreditar que esse não é o teu lugar. E por fim, ele dá agora um quinto que não ia sair um segredo espiritual pra você. Você precisa decidir. Porque ele pega um mundo que salve a tua falta de decisão. Enquanto você não decidir, você não vai conseguir sair desse estado de depressão, desse estado de ansiedade. Decida hoje. Ainda pode ser que você tenha pequenos passos. Você não tenha perna pra dar o passo final. Mas você comece. Toda grande obra começa pequena. Então não menospreze os pequenos começos. Coloque seu nome em frente. E aí E aí E aí Obrigado.